Então a gente começa colocando uma colher de bicarbonato na água para deixar a frutinha de molho para matar todas as bactérias Molho de uns 5 minutinhos já é suficiente Agora é o processo básico da salada de frutas Descaste e pica 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 Obviamente você usa as frutas da sua preferência Essas aí eram as que eu tinha à minha disposição O peixe foi mais fácil de escascar arrancando a pelezinha do que cortando com a faca Porque com a faca corre muito mais risco de você perder a fruta O peixe foi mais fácil de escascar arrancando com a faca correta Quando você deixa a fruta de molho tem que pescar ela do potinho e não virar ao contrário assim Senão a sujeira vem toda junto Nessa parte eu fiz errado Olha o mirtilo Bonitinho Aí para temperar a salada você coloca um tanto de mel Tipo uma colher de sopa, duas colheres de sopa Quanto da sua preferência E meio ou um limão espremido Aí eu coloquei no microondas para dar uma derretida E aí é só misturar na saladinha Deixa o like E aí